CAPÍTULO V DO PROCESSO DE CRIME DE INSUBMISSÃO Artigo 463. Consumado o crime de insubmissão, o comandante, ou autoridade correspondente, da unidade para que fora designado o insubmisso, fará lavrar o termo de insubmissão, circunstanciadamente, com indicação, de nome, filiação, naturalidade e classe a que pertencer o insubmisso e a data em que este deveria apresentar-se, sendo o termo assinado pelo referido comandante, ou autoridade correspondente, e por duas testemunhas idôneas, podendo ser impresso ou datilografado. § 1º O termo, juntamente com os demais documentos relativos em submissão, tem o caráter de instrução provisória, destina-se a fornecer os elementos necessários à propositura da ação penal e ao instrumento legal autorizador da captura do insubmisso, para efeito da incorporação. § 2º O comandante ou autoridade competente que tiver lavrado o termo de insubmissão remetê-lo à auditoria, acompanhado de cópia autêntica do documento hábil que comprove o conhecimento pelo insubmisso da data e local de sua apresentação, e demais documentos. § 3º Recebido o termo de insubmissão e os documentos que o acompanham, o juiz auditor determinará sua atuação e dará vista do processo, por cinco dias, ao procurador, que requererá o que for de direito, aguardando-se a captura ou apresentação voluntária do insubmisso, se nenhuma formalidade tiver sido omitida ou após cumprimento das diligências requeridas. Artigo 464. O insubmisso que se apresentar ou for capturado terá o direito ao quartel a por homenagem e será submetido à inspeção de saúde. Se incapaz, ficará isento do processo e da inclusão. § 1º A ata de inspeção de saúde será, pelo comandante da unidade, ou autoridade competente, remetida, com urgência, a auditoria que tiverem sido distribuídos os autos, para que, em caso de incapacidade para o serviço militar, sejam arquivados, após pronunciar-se o Ministério Público Militar. § 2º Incluído em submisso, o comandante da unidade, ou autoridade correspondente, providenciará, com urgência, a remessa auditoria de cópia do ato ou de inclusão. O juiz auditor determinará a sua juntada aos autos e deles dará a vista, por cinco dias, ao procurador, que poderá requerer o arquivamento, ou o que for de direito, ou oferecer denúncia, se nenhuma formalidade tiver sido omitida ou após o cumprimento das diligências requeridas. § 3º O insubmisso que não for julgado no prazo de 60 dias, a contar do dia de sua apresentação voluntária ou captura, sem que para isso tenha dado causa, será posto em liberdade. Artigo 465. Aplica-se o processo de insubmissão, para sua instrução e julgamento, o disposto para o processo de deserção, previsto nos § 4º, 5º, 6º e 7º do artigo 457 deste Código. § 4º O insubmissão, para sua instrução e julgamento, o disposto de deserção, a partir do dia de sua instrução e julgamento, o disposto de deserção, a partir do dia de sua instrução e julgamento, o disposto de deserção,